Comissões na tela, então só temos aí um, olha, dois, XR, dois sentinelas pro lado da G2, eu gosto muito dessa comp do MIBR. Tá aí, meu irmão, vamos pra essa split então, mapa que a gente realmente tava sem saber o que esperar, Spakan, o que você achou dessa comp aí da G2? Cara, é uma comp mais atual, né, assim, a gente não viu muitas deadlocks na split, porque a split tava fora da rotação durante todo o período que a gente fez muitos campeonatos mistos, né. Mas é uma ideia, eu acho que vale a pena, principalmente pra você combar um pouco com a granada da Raze, né, o domínio céu do ataque, ele dá por ataque, caso a G2 na defesa ficar mais difícil, porque tem que quebrar o alarme, tem que quebrar recurso, né, a própria gabinete é muito forte combada nas entradas, lembrando, cara, a split é um mapa apertado pra você fazer as entradas, então se a Mimei acertar a entrada, o timing, ela vai agachar todo mundo, cara, e tem o combo da paranoia, da granada, então é o grande perigo que o Mimei vai ter que lidar aqui é entender um pouco onde tá deadlock, a facilidade do deadlock de paredar uma região de mapa e aí você dá foco pro meio do mapa, por exemplo, né, que é algo que pede nessa split que tanto o ataque e defesa façam aquela dança de domínio de meio de mapa, de contestação, então assim, o Mimei vai ter que ficar um pouco mais atento, Zé Reni, porque é uma comp voltada muito pra defesa, dá pra você atacar com essa composição também, mas na minha visão, ela é bem defesa mesmo, então o MBR pode ter uma dificuldade, lembrando que foi o MBR que escolheu começar atacando, então assim, temos um plano aqui, vambora. Vamos que vamos, bora, vamos acreditar a segunda metade, ou melhor, segundo mapa dessa série. Foi tão rápido o primeiro mapa, cara, você acha que tá começando a segunda metade? Vamos pro segundo mapa, cara, do segundo jogo do MBR aqui no Mundial, inclusive. A gente já vai vendo, então, o Lobo sendo gasto pra buscar informação lá do outro lado por parte da G2, e Lobo aqui no meio também, que é destruído pela Mimei. Já vai deixar a parede ali no meio, e o BR vai tentando quebrar cedo, né, pra já tirar esse recurso do round. Beleza, quebrou, ainda tem a gravinete, ainda tem a granada, e olha que coisa, né, cara, ia ser uma trap ali, né, a câmera da M pegando, dando a condição pras duas jogadoras fazerem esse combinho de habilidade, mas o IBR já volta pro mapa, já volta pra região da A, e pode ter uma entrada facilitada, porque não tem nenhum recurso que trava ali, um curso de dano que a gente fala que trava essa entrada. Ó, a Bânia faz uma smokezinha ali pra travar, mas o IBR consegue passar de livre. Agora a XR, aquela história, tem que entender que a G2 tem um plano de retake, cara, tem muita habilidade na mão da G2 pra ser jogada, a BBR não pode jogar completamente pra trás, senão fica difícil. Tem bang, tem o agachamento, tem cartucho de tinta também aqui nas mãos da Rescue. E vamos ver, vem um socorro na boca, a SRN precisava desse abate, hein. Rescue consegue levar ela, já faz a granada lá pra dentro, atropelo da Jelly, foi buscar, 4 contra 4, a Sayuri tá muito miada, a Kill foi da Jubis, né, pra levar a Mimei, e a Jelly vai dando a volta, só que as jogadoras tão de olho, vai, Jelly, não consegue levar ninguém, e a Spike tá fechada, Mel, não tem o que fazer, e tá aí o ponto, vai pra G2 que sai na frente. É igual foi a Bind, né, cara, também na Bind a gente começou perdendo o Pistol, mas assim, acho que a leitura do IBR foi um pouco ruim, eu penso assim, se você entrar no Spike Site da A e não tem ninguém dentro do Spike Site, cara, você tem que plantar a Spike aberta, porque aí você dá chance, pra que se sobrar num clutch um jogador atrasado, um jogador no céu, você ainda consegue ganhar, né, mas o IBR ficou um pouco com medo de tomar recursos, de tomar grabinete, granada ali no clique da Spike, é entendível. Faltou alguém beitar a SRN também, cara. Também, né, cara, faltou alguém ficar beitado pra lá. Isso aconteceu com as duas jogadoras que estavam rampa, ficaram com medo da smoke da Vânia, cara. Alguma tinha que ter caído pra Nilba, aí que a gente fala, né, pra chamar atenção pra SRN poder jogar, mas enfim, o ponto não veio, o IBR vai ter que jogar de maneira econômica e, mais uma vez, a Sayuri deve captar essa árbitra da B. Aí, cara, o Rescue já começou derrubando a SRN nesse round, e agora a Jelly faz a sua bang, vem pra cima, tá cega, jogador do outro lado, acertou, hein? Acertou o disparo, o Rescue com 15 de vida, vai pra cima dela a Jelly, sem respeito algum, quebra o fio, quebra a cara dela também. E agora 4 contra 4, vai recuperar armamento por ali? Pegou uma xerife. Pegou uma Bulldog a Jelly, ó. Só que vem o Lobo também, pra cima. Eita, ó, pra cima, olha aí a Jelly, que isso? Que confiança, acertou, hein? Acertou o HS, a Vânia tá com 10 de vida. Cara, a B é nossa, ali tem ainda, é que o problema, cara, é que o IBR até comprou, né, compraram alguns recursos ali pra poder jogar. Tem paranoia na mão da Melissa, então assim, o retaque começando, a Mel tem que fazer uma paranoia interessante aí. Caiu no fio, saiu, hein? Dois recursos fortes aí pra sonhar com esse round. Tem a Gravinete na mão da Mimi, então esse é o ponto de atenção. O problema é que a gente perdeu aquela Bulldog, né, cara? Ninguém conseguiu recuperar. E agora vai preparando a Melissa, já essa paranoia. Vem ali o agachamento pra cima dela também. Saiu, Uri de Klesk. Mais uma kill, vai sambando de um lado pro outro. Aparece na Spoke, a Amy consegue duas kills e agora a Jubis tá presa lá no fundo. Contra duas, não tinha também o que fazer. Três kills da Amy e o segundo ponto da G2. É, cara, por muito pouco, por muito pouco a gente não consegue esse round. Onde eu acho que ali na hora de dar, é, fazer a abertura junta, o MBR acabou penando um pouquinho, pecando um pouco, né, da Mel e também da Sayuri, uma na garagem e outra no claro agora, cara. Primeiro apareceu uma, depois apareceu outra. Nem precisava abrir, né? Não precisava. Não precisava, era pra ter esperado. A própria paranoia da Mel, acho que ela podia ter esperado as jogadoras se aproximarem um pouco mais pra jogar. A Jelly avisou, cara, que o Woman tomou o HS, saca? Então acho que podia ter jogado um pouco mais, mas tá bom, cara. Tá bom, porque a gente tá na bota e nossa economia tá muito sólida. Bônus absurdo pro MBR. Vamos lá. Bora pra esse bônus então buscar o nosso primeiro ponto. São duas Bulldogs apenas pra G2 e já vem passando no meio. O Rescue mesmo assim tá confiante. Vai buscar esse primeiro contato. Tem jogadora na corda ali também pra ajudar. Acaba tomando esse stun. Vem cura pra SRN. Aonde que a SRN tomou tanto dano assim? Tomou o HS da Vânia, se eu não me engano, da corda, cara. E agora o Rescue se entregou, mas o cartucho de tinta força ali. A SRN é recuar e a Jubis toma também ali. O agachamento conseguiu se virar da Bang e levar a Bibi. Sensacional, Jubis. Foi trocada depois pela Petra, mas tá tudo certo. 4 contra 4 e agora a SRN de novo ficou miada. 51 de vida pra ela. Quebra o fio, passagem ali pro Hell. Encontra a Amy que olhou pra cima no momento errado. O SRN vai distribuindo o HS. E agora 4 contra 2. O Plenty vai acontecer mais aberto dessa vez. E tá tudo certo, tudo tranquilo. Encaminhado aqui pro MBR. Sair do zero e garantir o primeiro ponto. É, no contato da SRN tem que vir isso. É isso. Contato? E que contato, né? É um contato ali. Perfeito, preciso. E aí mais um pra ela. 4K. SRN é o nome do round. Aí belo round do MBR, belo round da SRN, que com muita coragem vai dominando espaço, vai pegando os abates. E o MBR consegue uma vantagem interessante pra região do meio do mapa. Ali logo de cara, o MBR consegue fazer uma... Essa kill pra mim pode parecer bizarro, tá? Mas sou eu a kill do round, tá? Com certeza. Porque se toma essa kill, são duas jogadoras fazendo pressão, provavelmente costas, com uma arma recuperada. Então assim, a Juby fez milagres, SRN. Consegui pegar uma bate ainda. E assim, a Mimi pinou demais, né? Meu amigo. Atirou correndo de Bulldog. Ela errou tudo. Bom pra gente. Então o MBR garante o primeiro ponto. Acho que a Petra acabou cegando ela também. Parecia que ela tava cega. Enfim, melhor pra gente. E agora essa MN vai acelerar, só que tomou uma paranoia e vai ter que voltar. Mas tá bom, cara. Se a Vânia ficar gastando essa paranoia de meio de mapa, é excelente pra gente, cara. Excelente, excelente, excelente. Porque é uma paranoia que não tá tendo jogo. Ela faz a paranoia e volta. Nossa, é uma habilidade que tá sendo usada pra G2 pra quebrar espaço, né? Então, bom pra nós. E olha a batida mais uma vez da G2. São duas jogadoras do MBR. A Bang não foi perfeita. E olha aí o vacilo Sayuri. Conseguiu a troca lá de cima. Jelly não acerta. Agora essa MN aparece. Pode aparecer juntas, né, as jogadoras. Mas tudo bem. Se a Reni agora voa pra dentro do bomba e sabe que tem mais uma, vai encontrar agora. Só que tem chegando pelo céu também nas costas. Ela tá esperta com isso. Vem a Vânia. E a Rescue abriu no mesmo instante ali por baixo. Vem jogado pela dupla da G2. E agora Sayuri, nossa capitã, toma também da Rescue 4k da duelista da G2 301. É, a MBR tá tentando fazer um padrãozinho de mapa, né? Então, já que a Deadlock tá fazendo o suporte A, o MBR tá tendo que quebrar alguns recursos, tentar quebrar possivelmente parede. Só que a G2, diferente do mapa passado, que obviamente que é a escolha delas essa split, elas tão quebrando algumas regiões de mapa. Então, assim, já quebraram a garagem, elas tão colocando um pouco de pressão no meio, porque tá jogando com o Cypher e Deadlock nas pontas. Então, as pontas ficam um pouco mais difíceis pra poder jogar. E uma mudança é um pouquinho de setup, né? Deadlock vai um pouco pra B e deixa uma parte do recurso com o Cypher. Opa! Já começou com Ultimates e a da SRN. Pega a Mimí que tava stunada. A Mimí acertou no próprio pé a Gravinete. Beleza, que ótimo. Então foram vários spools pra cima dela. Teve ult da Sayuri também, só que a Aime conseguiu responder, fica num 4 contra 4. Vamos ver a Jelly saindo da Smoke, o Bomb já é de domínio nosso. E o Plant vai ser aberto. Pô, seria o ideal deixar a Jelly plantar, hein? Mas ela vai antecipar. E lá vem o Ultimate também da Rescue do outro lado. Olha o avanço pra base, Jelly eliminada, a Melisa... Eita, nóis! Quatro kills pra Aime! E agora ela vai em busca do Ace, vamos ver se vão deixar. Não deixaram, né? A Petra, quem pega essa kill e o ponto vai pra G2 de novo. Tá, cara, assim... Vai ser difícil, tá? Jogar no ataque contra essa composição vai ser um pouco chato. Nesse quesito, nesse round específico, cara, nem foi tanto isso. Mas essa ideia de comer base, eu acho interessante, cara. Mas tem que recursoar certinho. Não dá pra Mel dar um TP de abertura. Não dá pra jogadora passar sozinha. E uma de cada vez também, né? Exato, exato. Tem que suspeitar um pouquinho mais, cara. Tem que suspeitar um pouquinho mais, mas relágio G2, desde a Bind, às vezes guivam as regiões de mapa. O MBR não pode cair nessa armadilha de querer jogar o tempo todo. Tinha que jogar por conta dos ultimates, mas não precisava ter feito dessa maneira. Tinha que ter trabalhado um pouquinho melhor. E agora a pausa tática vem. Eu ia comentar que não me surpreenderia se viesse uma pausa tática do MBR, até mesmo porque o round anterior a esse, que a gente viu que ficou a Sayuri e a SRN viva, tinha a chance delas conseguirem trazer o round. Elas estavam muito próximas de ter o ultimate, ainda assim a SRN acaba se jogando pra dentro do Spike Site, então parece que tá rolando um pouco de afobação, não sei se estão batendo cabeça, se uma tá dando a cal e aí a outra passa por cima, mas ainda assim tem que acalmar um pouco, porque esses últimos rounds foram bons pra equipe do MBR. Teve chance de trazer o round na vantagem, de alguma maneira, mas ainda assim deixa escapar pelas mãos. G2 não é um time bobo, como a gente mencionou, um dos favoritos do campeonato, independente dos últimos resultados. Então elas têm essa experiência, elas sabem se adaptar muito bem, tem que tomar cuidado com isso. Então vamos ver se depois dessa pausa tática aqui, se o MBR consegue organizar a casa pra começar a pontuar. É isso, cara. Realmente a G2 não é um time bobo, longe disso. E vamos ver se tem mais hashtag aí, VCT Game Changers, a galera interagindo lá pelo Twitter. E tá aí, ó. Erin mandou aí, né? Erin Fregs, né? Jogadora também, né? Exato. Jogou no busão 100%, fechadão com o MBR, hashtag VCT Game Changers. Valeu! E você mande aí a sua também, da onde você tá assistindo, da onde você tá acompanhando. Pode até mandar foto, né, Onap? Porque a gente bota aqui na tela, se tiver. É, manda foto com o manto do MBR aí na torcida. É isso. Vamos embora, vamos pra mais um round. Round forçado aqui do MBR, hein? Eita. A CRN já ficou presa ali pela parede. Estão tentando quebrar pra ela e ela não quer se entregar, né? Eita, nós. Mas aí acabou entregando a Jubs. E agora a CRN continua presa. E estamos sem a Jubs. É, cara. Um round que é bastante vantagem pra G2, justamente por conta do armamento, né? Mas a CRN ainda tá... Ih, agora a Petra. Já sabem, cara. Ah, cara. Aí, bom, era um round difícil já, né, Naper? É, é um round complicado. Pra o MBR seria interessante farmar os pontos de Ultimate. A Jelly já tem seu rastreador e, ó, o contato. Foi avistada também. Tava tentando marotar ali a Jelly. Tá bem espalhado, né, o time do MBR. Um em cada ponta, tentando encontrar um gap. Agora escuta também esse possível TP. Vamos ver qual que vai ser a decisão. Round bem complicado, né? Aqui é sonhar realmente em tirar algumas armas, em pegar a Orb de Ultimate, como a Naper falou. Porque vencer esse aqui é bem improvável. E cai também a Melissa ali na tentativa de abertura pela garagem da B. Vai recuando, vai jogando bem tranquilinho ali a G2. 30 segundos. E vamos ver se... Se a gente pelo menos tira uma ou duas arminhas aí, já estaria bom demais. Se colocar Spike no chão, então melhor ainda, né? Agora é explotado os jogadores. Aí seria realmente excelente, ó. Pelo menos acho que vai rolar, hein? Sayuri vai conseguir plantar por ali. Vem a batida da G2. Pelo menos o plant acontece. E nenhuma kill, mas tá tudo certo. Uma graninha a mais. 5 ao. É, era um round que era mera formalidade, de certa maneira. Já começou muito complicado, com a parede da Mimi, prendendo a SRN. A Jubis ainda acaba se espotando demais, né? Tentando quebrar ali, beitando. E aí a G2 aproveita. Óbvio, era um round que a economia do MBR não tava tão boa. Ainda assim consegue colocar Spike no chão. E vamos ver agora após o pause, né? Por que que veio esse pause? Qual que vai ser da possibilidade do MBR? O grande problema, na minha visão do MBR, é uma decisão da Jubis aqui. Que é o seguinte. Eu continuo fazendo um padrão A, com essa deadlock, ganhando muito tempo. Ou eu tenho que fazer, gasto meus recursos e, cara, quebro essa parede rápida e jogo pra trás, né? Porque... Esse é o ponto, cara. Porque a G2 garante muito tempo de mapa. E esse padrão da Jubis, ela não consegue fazer de maneira livre, né? Então, fica um pouco mais complicado. Agora a Sayuri se coloca à disposição da Jubis de tentar ajudar um pouco mais pra ela poder fazer esse padrão. Olha o ultimate. Não tem ult, não. É combo? A câmera da Amy vai pegar a informação da Mel. E aí vem Paranóia. Ela vai tentando escapar no TP. Será que deu? Conseguiu! Ainda bem que a G2 foi medrosa agora, viu, cara? Sim. Porque ela errou o TP, né? Ela ia dar um tempo, acho que, pra fora, lá pra... Pô, tava cega também. É, não tinha muito o que fazer. Vai esperar todo mundo juntar a XR. Na hora que cair essa parede, vai ter execução. O problema é que tem um monte de sensor rolado nas paredes, né? Já veio, ó. Raciadores quebraram paredes. Só que a SRN caiu muito cedo. Petra ficou ali por cima, né? Pra pegar essa aqui. Tem jogadora no Bomb ainda. A Bang é boa pra cima da Jenny. Olha a Petra! Meu amigo, Petra! Quatro vezes ela, hein? Fez a Bang e saiu pra buscar. E pegou a jogadora cega. Sensacional round! Uma jogadora muito experiente, realmente... Ela tá quebrando hoje, hein, cara? Tá quebrando, cara. Tá quebrando demais. No primeiro mapa, foi a jogadora destaque. Agora, mais uma vez... Vou falar rapidamente, cara. 30 segundos left. O MIBR tem que abortar essa parada de fazer entre, cara. Não dá pra SRN ficar se jogando e tomando stun. Ou vai devagar e tenta ter a percepção dos sensores. Ou faz um outro caminho, cara. Vai pro céu... Tem que splitar, cara. É, ou splita ou vai pro céu, cara. Vai pro céu, cai da janela do céu pro Bomb. Algo diferente tem que fazer. Porque é a segunda ou terceira tentativa do MIBR da SRN. Fazer o entre e ela tá tomando stun. Não tá conseguindo fazer isso. Então, ponto de atenção pro MIBR aqui. Vai executar. Tenta chegar mais na boca. Tenta chegar mais na calma. Tenta executar com uma pop da Jelly. Pra aí sim, a SRN tentar fazer algo. Porque esse entre de trás, cara, que a SRN gosta de fazer. Historicamente, ela faz muito bem. Não tá dando, cara. Os sensores da Deadlock tão travando isso. E fora assim, eu acho que faltou um pouquinho só de calma ali. Porque a parede da Deadlock já ia cair. Então, quando vem os rastreadores da Jelly, elas são forçadas a quebrar a parede. Então, isso deixa a G2 um pouco mais esperta, né? Talvez, se elas tivessem esperado a parede quebrar, elas iam pegar a G2 um pouco mais de surpresa. Só que tem um ponto também, Spaka. Que essa composição da G2 é excelente pro lado de defesa. Quero ver quando for pra atacar com esses dois sentinelas. É, pode ficar um pouco mais difícil. O MIBR agora tenta fazer o domínio da rampa, né? Uma coisa que a gente conversou. Parar de ir, cara, tanto nesses stuns que ficam mais pro bomb. Rescue. Pois é, cara. Apertura ali. Não foi boa da Jelly. Acho que ela até chegou a fazer a Bang, né? Mas... Tinha uma smoke ali, acabou não cegando. E... Mais uma vez, um round que vai ficando complicado. A posição da SRN é boa. O timing aqui não poderia ter atrapalhado. E a Amy mais uma vez marcando sozinha ali a entrada da B com a ajuda dos seus fios. MIMI. Levando a Jubis. Cova vai fora. Agora a Melissa vai poder pular esse fio. Fazer essa passagem. Quebra. Pra ficar ainda mais fácil. E a Amy tá sem visão ali da passagem das jogadoras. Será que rola sonhar com o Plant aqui, cara? Cara, com esse smoke... Até rola. O problema é que tem um granada... Tem ante, Amy. Bom, pelo menos o Plant vai rolar, ó. Aí. Mais um round que a gente não sonhava com nada. Pelo menos vai sair com esse Plant aí garantido. E o sétimo ponto pra G2. Tá aí. 7x1 o XRM. Ele não falha. Ele sempre, né? Inevitavelmente aparece. Então, é agora que o MBR tem que fazer, cara. Pelo menos quatro pontinhos aqui. Esse 8x4 ou, enfim, 7x5 a gente vai ter que buscar. Então, esperar que o MBR tenha uma adaptação interessante do round pra poder jogar. Eu ia falar, cara, essa composição lembra muito aí, pra falar da mais antiga aí do Valorante. Vale lembrar que teve uma época que, principalmente aqui no Brasil, a gente tinha times que jogavam de Cypher e Killjoy nesse mapa, né? Principalmente quando começava defendendo. Era o Cypher numa ponta, a Killjoy na outra. Era uma defesa muito sólida. Mas a deadlock parece que dá mais essa tranquilidade ainda. Olha os stuns na boca, os fios, né? Então, o MBR tem que jogar na calma, cara. Não dá mais pra fazer o entry. Tem que chegar na boca, quebrar recurso e aí sim tentar jogar. É a tranquilidade de jogar 4x1, né? Só os recursos ali deixa com que a Mimi jogue um pouco mais... É... Rotacionando pelo mapa. E olha o seu MBR de agora tentar vender um fake no meio. O lobo conseguiu achar ali uma passagem antes da parede. E agora vão tentando destruir mais uma vez essa parede no meio. Batida também pela ponta no Spike. Sete dá, são três jogadoras do MBR por ali. Vem batida do outro lado. Rescue fica pelo caminho. Vai, CRN, vai pra cima. Ela já sabe. Excelente abertura. Agora o início é muito bom. Domínio efetuado. Gasta ultimate a Mel pra botar essa Spike lá no fundo. E esse round tem que ser nosso, né? 5 contra 3. Spike plantada também. Tem informação já da Vânia pela rampa. Bota o meio smoke por ali. A Jelly vai tentar antecipar. Vem também ali a orb de veneno. Tudo certo, né, Spakão, por enquanto? Perfeito, cara. O MBR vai travando a tentativa de retake. E pra G2, cara, só é válido ir pra esse round. Assim, seria bom até pra tirar umas armas, mas calma. Paranóia agora da Mel. Segura, né, essa batida ali pela base. CRN já foi avistada. Vem uma banhezinha, ela vai abrir mira de novo. Não tem mais banhezinha. Ah, tem uma da Jelly ainda, né? Ainda tem um Falcão da Jelly. Agora é o momento de guardar a arma, talvez. Mimi ainda consegue derrubar duas. Mas tá aí o pontinho que a gente tava precisando, né? Sete a dois. Mais dois pontinhos. Dá pra ficar legal já, né? Exato. Tem um ponto, cara, muito patrocinado pelo avanço da G2, né? Porque o Mi BR... A G2 tava jogando bem, esperando um pouco o Mi BR entrar no setup. A mudança dos sensores da Deadlock fizeram com que tanto a Petra quanto a Rescue tentassem esse avanço. Só que a Jules tava muito próxima, a SRN também. Então, bela reação da equipe do Mi BR pra garantir o segundo ponto. Dois é pouco, XRM. Temos que buscar pelo menos quatro, cara. Sei. Mas eu tô sonhando com esses cinco. Vambora. Cinco seria excelente, né? Na atual situação. Mas quatro já tá bom. Ele deu o fake agora, né? Que ia passar pra ranking. Não sei se a G2 acabou caindo, porque aparentemente a Mimi tava de mira. Ah, mas tinha parede da Vale. Vai gastar ult? De início? Seria excelente pra gente. Pois é, não quis gastar ainda, né? Acho que não teve mais nenhum barulho ali pela rampa. E ela ficou um pouco mais tranquila, né? Já entendeu que é um fake. E agora a SRN deixa o bombinho pra corda e vai avançando. Só que mais uma vez uma paranoia num time muito bom ali da Vanya. Agora a SRN vai ganhando espaço. Passa em direção ao bombe. Tem jogadora também chegando pela base. E a rescue ficou marota embaixo do céu. Que isso? Ninguém chegou e a Jubis fica presa ali na ultimate. Aniquilação. Não tem como fugir. E tá aí o oitavo ponto pra G2. É, cara. Aí a gente caiu num vacilo. Essa é real. Porque a SRN quando passa, cara, com a dupla carga pro Spike Site, ela tem que olhar todos os ângulos. Não dá pra ela ir só pra frente. Ela tem que olhar. Eu acho que até pelo ultimate feito pela Sayuri, elas imaginaram que não ia ter nenhuma jogadora próxima. Teve muito barulho na base, no céu da B ali, com as jogadoras tomando ultimate. Então foi mais marote da rescue de pegar essa kill do que propriamente demérito. Mas já fica o recado, cara. Tem que olhar. Tem que suspeitar. A gente tá falando de alto nível. Ninguém olhou a jogadora encostadinha ali. Acho que até foi mais mérito da G2 do que demérito da equipe do MIBR. Tá engraçado de ver a reação dos coaches ali da G2, né? Que os caras tão se batendo e tudo mais. Enfim, tão felizes, né? Infelizmente. É, e assim, ó, vou ser sincero aqui, tá, XR. Barber desse mapa tá tudo certo, cara. Tudo certo. Pra mim, essa composta da G2, elas fizeram pra surpreender mesmo. Depois que aprender a jogar com a compa, fica mais de boa. Assim, eu não vejo nenhum problema em Barber desse mapa, principalmente jogando contra essa compa e começando atacando. E aquilo, quando a gente olhou os mapas da série, a confiança era no primeiro e no último, né? Bind e Sunset. Mas calma, galera, ainda vai virar o mapa. Eu quero ver como que a G2 vai atacar com essa composição. Ainda tem muito, muito chão pela frente. Sim, por isso que é importante tentar pelo menos mais um ou dois pontinhos aqui nesse lado de ataque, né? Pra virar, ainda com chances. E vem... Olha a bazucada, estraga prazeres, SRN! E vai levar mais uma de Bulldog, dá na cara, 5 de vida. Mas a vantagem já é gigantesca, tem mais uma no Bomb. Acaba eliminada, mas pega informação ali, SRN. E agora tem que atropelar a Mimi. Quem é que vai buscar? Vem bazucada também lá de cima da Rescue. Passou pra base jogadora brasileira, a Rescue não acha nada. Só que a Amy leva Sayuri, Jelly Banks na troca. Aqui o importante também. O tiro da bazuca vai no vazio. E agora toma o pássaro na cara. Vai pra cima dela, Jelly! Vai pra garantir mais uma kill. E aí, é só a Mimi. O MIBR pode dar a volta. Dezessete segundos. Tem tempo, tem tempo, tem tempo. Tem que acelerar. Pode ir de faca na mão. Elas sabem que a Mimi tava muito longe. E tá aí que entrada, que abertura da SRN de novo. Mas é o que a gente falou, XRN. Não precisa se jogar num round, cara. Elas... Nossa, o time não precisava esse ultimo, cara. Bom, tudo bem. A Jubis acabou optando por ultar. Nessa ocasião, cara, eu acho que isso ultimamente ajuda mais o cara que tá sozinho no mapa do que propriamente o time, né? Informação coletada, agora dá pra jogar de boa. Vamos ver, né, cara? Com essa ult agora, já não tinha muita chance aí pra mimir. Coitado, agora que essa ult fica impossível. E tá aí então o terceiro pontinho que a gente tava querendo. Vamos sonhar com o quarto também. E round confirmado. É isso, cara. Round ácido do MIBR. Conseguiu fazer a passagem rampa. Se aproximou. Pegou a informação da jogadora. Veio o stun da Sayuri Ultimate da SRN. E a Vanya, depois que tava muito, muito confiante que a Paranoia tinha pego a SRN, mas não pegou. Então, belo round do MIBR. Poderíamos ter nos adaptado mais cedo, cara? Acho que sim. Acho que na hora que essa... Acho que o MIBR toma o segundo round em que elas entram muito rápido, os stuns da Deadlock acabam praticamente com o round. O MIBR podia ter optado por jogar talvez um pouco mais na calma. Mas aí, cara, é plano de jogo. É o que os treinadores falaram. E a Petra está fazendo a Sky Operator, SRN. Olha aí, cara. Operator entrou no round. Vamos ver se o MIBR vai estar esperto com isso. Mas ela tá lá pra A. O MIBR vai se encaminhando pra B por enquanto. Saiori já com o stun engatilhado ali, né? E ela já trocou de arma, né? Ela deixou... Tinha muita economia a equipe da G2, né? Então acabaram fazendo... Ela deixou a Sky Operator encostadinha ali na base do defensor na região da A. E agora vem a entrada acelerada. Vamos ver. O Lobo passa buscando informação. A MI fica cega, recua pra base. O MIBR tem a chance de botar essa Spike aberta e bem cedo no round. E é o que a Jelly vai fazendo. Ela que tá muito próxima de ultimate também, hein? Jelly se pegar uma aqui vai ter ult. Cara, o round da Jubis agora ele é importantíssimo. A Jubis... Se a Jubis tomar essa aqui, o Costas, o round fica azedo pra gente. E olha o timing que ela olhou pro lado errado, né, cara? Aí vai complicar um pouquinho. Vamos ver, Jelly. Precisa de uma kill agora pra ter mais uma ult que pode ajudar demais. Melissa, Sayuri. Pra deixar tudo igual de novo. Três contra três. A primeira SRN. Que isso? Que isso? SRN mais um B só tapa na cara, espacão. Pô, mas o Spec também não deixou nada na tela das jogadoras. Cara, não confiou em nós. Tava confiante que a G2 ia ganhar, meu amigo. Bota no MIBR. Que round da Jelly e da SRN quebrando todas as jogadoras da G2. Eu achei que aquele a Jubis ia ser um pouco difícil, né, aquilo que ela tomou. Mas pelo menos elas conseguiram treinar e acabar com o round. Round aço, cara. Round aço, cara. Tá aí, cara. Round aço. A gente vai acompanhando o replay. Aí a cara de frustração da Petra. E o MIBR conseguindo se recuperar no finzinho dessa primeira metade. Oh, meu Deus. Tudo bem. Se o halftime vem com você, nós temos um convidado especial. Um convidado especial. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Você está certo. Um convidado especial. Um convidado especial. Um convidado especial. Um convidado especial. A mãe da Mimi. Aqui na casa. A Henrietta. É isso. Vamos aplaudir. Que beleza. A Henriette. Você é, obviamente, a maior fã da sua filha. Você está seguindo ela desde o começo que ela jogava, né? Com certeza. Bom, essa não é a primeira vez que você está aqui assistindo ela, não. Eu sempre acompanhava ela quando ela jogava. Mas esse é o primeiro campeonato de Valorant que eu estou acompanhando. Então eu estou muito animada de estar aqui. Ah, isso é incrível. Eu estou curiosa. De quanto sobre o jogo você entende, né? E ela deu uma risadinha, parece que não muito. Ó, eu consigo ver quem morre. E quando o time certo morre, da direita, eu aplaudo. É, você não está errada. É, você não está errada. É isso. Bom, e como você se sente sabendo que a sua filha é uma superstar global, né? Ela venceu troféus e o mundo inteiro ganha... Gosta dela, né? Bom, eu sou muito orgulhosa dela, né? Na minha geração isso não era possível, né? Então eu tenho muito orgulho dela. Eu sinto muita saudade dela porque ela não está muito em casa, né? Mas eu realmente tenho muito orgulho. E você mencionou que essa visita foi uma surpresa, né? Eu vi que a G2 postou um vídeo de você abraçando ela e ela não sabia que você ia vir. É, realmente ela não sabia, foi uma surpresa. Eu estava no trem e ela estava me ligando porque a gente sempre se fala antes dos jogos, né? Para trazer sorte. E eu falei, ah, eu estou trabalhando, eu não posso falar com você. Mas é porque eu estava no trem, né? Vindo para cá. E ela não sabia que eu estava vindo. Essa é a última chance se você quiser falar comigo e eu já estava ali fora. Então foi uma surpresa. Ah, que legal. Bom, a gente vai voltar para o jogo antes que eu comece a chorar. Muito obrigado, Anriete. Anrieta, a mãe da Mime. Tá aí, que bacana, né? Tá aí, né? Os pais, né? As mães acompanhando os jogadores. Importante, né, XZ? Importante, né, Naper? A galera... A sua mãe, a gente pode falar que é uma das maiores fãs do Volent. Cara, se a comunidade soubesse o quanto minha mãe pega pesado, quando os times brasileiros perdem no meu privado aqui... Ainda bem que eu não posto nada. Um beijo para minha mãe, inclusive, comentarista assim como eu, cara. Mas ela realmente não perdoa. Não, ela fala... Como pode esse time ter entregado esse jogo? Eu falo, mãe, acontece. Você não lembra quando eu jogava? Acontece, cara. Vamos embora, hein? Vamos que vamos. Bora para a segunda metade. Oito a quatro no placar e agora o MBR no lado de defesa. A Naper falou, essa combi da G2 talvez não seja tão boa assim para o ataque. Vamos ver como é que elas vão se virar. E agora a round pistol é sempre importante, né? SRN vem junto com a Jenny, essa dublinha que a gente confia demais. Fazendo a passagem ali pela rampa. Atrás delas tem também a Sayuri, quem sabe para bangar. E agora já domina o da Petra ali em direção à base. A SRN vai buscar ainda nas costas para se certificar que não tem ninguém. E realmente não tem, mas a Petra consegue surpreender a Mel. Vem agora a paranoia. Olha a Amy também levando a SRN. Complicou, hein? Complicou demais! Sayuri sobra sozinha. E aí? Já sabe que azedou. Ela contra quatro. Realmente não vai ter muita chance aqui a nossa querida Sayuri. Vamos ver se ela pelo menos pega algumas fiozinhas. E também não é o caso. Ponto da G2, logo é claro. É. O problema é o seguinte, né? O problema é a G2 fazer essa entrada completamente na faixa, na região da A. Mas aí, cara, é pistol, né? Pistol, geralmente isso acontece. Os times optam por fazer rounds mais destacados. E o MIBR optou por givear completamente o spike site da A, jogando da região do céu. O foco do MIBR é o controle, mas a G2 entrou por baixo. E aí vem o recurso base. Por exemplo, a kill que a Mel toma. É uma kill que não podia tomar. Eu sempre falo assim, cara. Quando você tá indo sozinho pelo mapa e você tá numa posição importante, você só joga depois que quem tá no bloco comunicar o que tá acontecendo, né? Porque ela não sabia que tinha jogadora base e ela foi da cara, a Petra tava encostada na parede da deadlock, pegou a kill nela, a gente perde a paranoia pra retake. Então assim, foi um vacilo do MIBR e um mérito absurdo da G2, que faz um pistol completamente livre e vence os dois pistols desse mapa, né? Pois é, cara. Esse que é o problema, né? Vai se distanciando no placar. Nossa, o CRN arranjou um gap. Tomarote. Ela arrumou um gap e assim... Sabe dar spike. Será que a suerte vai estar pro nosso lado, cara? Ela vai pegar... Não, não! Não toma esse stun! Mas aí... Será que ela leva mais uma? Olha aí! É CRN! Incrível que ela consegue tirar do round! Duas kills, se escapou do stun, mesmo fazendo cartucho de tinta. Ainda teve muito reflexo pra levar a segunda. O problema é a Amy onde ela tá, né? Vai ganhar bastante espaço de round agora que o MIBR começa a rotacionar, também porque a CRM tinha... Tem que suspeitar desse Cypher, cara. Exato, cara. Não deu a cara no mapa, o avanço B aconteceu, o meio ele não apareceu, tem que suspeitar. Só que assim, tinha arma no meio do mapa, né? Isso que eu ia perguntar. Será que eles vão... Eu acho que eles vão voltar, hein? Eu acho que a Vanya volta ainda, hein? Se o Cypher clinar o meio, pegar a arma... Opa! Que beleza, vamos voltar. Agora vamos voltar. Rescue eliminada, a Sayuri de Klesk na distância conseguiu essa kill. Quatro contra duas. Não vai pegar armamento o MIBR, né? Ó, a Sayuri tem um stun, tem um estopim ainda. No clique, seria muito bom o MIBR somar nesse clique, cara. Muito bom mesmo, elas estão muito próximas. Pega essa kill, pega essa kill, galera. Vamos ver aí, vai tentar antecipar e eliminar da Pelageli! Soma, soma, MIBR! É pra somar, mas ele tá plantando aberto! Vamos! Tá no vermelho, tá no chão! Vai, MIBR! Vence o Econômico, que começou num marote, numa jogadaça da SRN. Em cima de quem foi o marote, ZRN? Deadlock. Não, em cima da Vanya. Ah, tá. A Vanya, que é a melhor jogadora do mundo... Tava de homem, né? É! Exatamente! Pior a gente! Mas aí não foi a culpa da gente, cara! Que isso! Não, talvez seja! Talvez seja! Aí eu concordo com vocês! Mas ela tava dando um strafezinho muito fechado e a SRN corajosa avançou, pegou os abates e o MIBR está de volta, sim, no mapa da Split. 9x5, a vantagem é nossa. Vamos, MIBR! Vamos que vamos! Começamos bem e agora vem o round acelerado, Jelly! Pegou a primeira, já sabe que tem mais uma. Vai, Jelly! Pra cima! Leva a segunda! Tá confiante demais o MIBR! Pra virar esse jogo! Pra fechar a série em 2x0, quem sabe, hein? E agora a SRN, deixou o cartucho ali. SRN, segura o dedo, é trocada, mas a Júlia já aparece. Trocada também é apenas a Mimi. Contra 3, a paranoia da Mel passa no vazio e agora é ter calma, não se entregar pra essa jogadora, né? Não precisa se jogar no round, já perdeu algum anuamento o MIBR, mas acabou recuperando o round passado. Mas ainda assim deixa ela ficar viva, cara. A Spike é nossa, tá num ângulo muito bom pras duas jogadoras. A Mel agora vai clinando o céu, então dá a liberdade que precisa e ela pega o abate em cima da Mimi. Então, sexto ponto da equipe do MIBR. Duas jogadoras em específico, né? A Jelly e a Jubis já vão ter uma economia legal. A Jelly mais ainda, né? Porque pode fazer a manutenção dessa arma, enquanto a equipe da G2 não coloca nem a Spike no chão. Então, muito bem jogada. E eu acho que a SRN já tá próxima de ter ultimate também, né? Seria excelente pra esse round bônus, ela dá teu estraga prazer, exatamente porque é aquilo que a gente tá comentando. Essa composição da G2 é muito difícil de fazer uma explosão rápida, de sair rushando como o MIBR tava fazendo. Mas caso a G2 entre no Spike Site, o pós é muito chato. É muito recurso que elas têm. Então, vamos torcer pro MIBR conseguir digitar o ritmo de jogo e trazer esse round que, de certa forma, pode se considerar um bônus? Acho que pode. Mesmo ganhando um round econômico. É, o problema é que o armamento não tá nada de bônus, né? Não, pensando assim, né? Que teoricamente seria o round bônus agora, porque o MIBR ganhou econômico. É, aí já fica o recado. Não dá, cara. Assim, não dá pra jogar da corda. Com gravinete e granada, a Jubis agora sentiu na pele isso. Você pode startar o round dali? Você pode. Mas você tem que guivar muito rápido. Mas boa resposta. Boa resposta. Belo avanço da equipe do MIBR, mas a Amy pega o abate em cima da SRN que tava sozinha nesse avanço meio. Aí azedou, parceiro. Complicou demais. Já gastou ultimate também ali a Amy com essa aqui. Vamos ver a Mel. Se levasse a segunda, aí ficava bom, né? Mas agora apenas a Sayuri. Ela já sabe que complicou demais. É o décimo ponto da G2 que volta a pontuar aqui nesse lado de ataque. Era um round mais, assim, vamos dizer, mais difícil pra gente. Mas, cara, é aprendendo o jogo e evoluindo pro jogo. Essa play que a Jubis tomou é bem possível que ela não tome mais durante o round. E o MIBR, cara, vai ter que guivar. Vai ter que guivar a corda, galera. Não adianta. Se tiver alguém... Até porque não tem sentinela na equipe do MIBR, então não tem como colocar uma câmera, um fio. Guiva. Guiva essa região. Se tiver... Se perder meio de mapa, perder corda, o Breach é pra isso. É pra você reativar. É, exatamente. É pra você ativar outro lado do mapa, outro avanço, outra informação. Então, assim, sai, cara. Sai dessa corda. Porque me parece que é o combinho que a G2 vai gostar mais de fazer. Principalmente quando elas tentarem dominar alguma região de mapa. Pode ser batida dos dois times agora ali pela garagem, hein? Vamos ver. Fez smoke. A Mel passou no TP. A CRN fica ali pra tentar chamar atenção. É, pega a orb, cara. Aqui é batalha de orb. Então a CRN já pega o ultimate. É, e aí tem que ficar atento agora no outro lado do mapa, a Jelly, pro mapa tentativa de domínio. Porque sabem que tem uma raise já com ultimate na B? A ideia da G2 é do redominar, exatamente. Agora vamos fazer o redomínio. Jelly pega a info. Tem que chegar rápido a CRN, hein? Tem que tomar cuidado que a Mimi também tem a aniquilação. A CRN tá muito distante ainda pra ter impacto agora com essa ultimate na entrada, né? G2 vai fazer o domínio do bomba. Vamos ver se a gente consegue punir a Rescue. Escapa ali do céu com 69 e vai ter cura pra cima dela. Agora tem a parede, o bombinho vai ficar preso, né? Acho que a CRN não percebeu, né? Que tinha essa parede. Finalmente ela soltou o bombinho. Olha o time. Puxou a granada de tinta. Agora vem na ultimate. Consegue levar a pedra. Quebra, quebra, quebra. Consegue a primeira kill. A vantagem é nossa. Só que a Rescue marotou. Responde também com o cartucho de tinta. Vem Paranoia pra cima. A Jelly consegue a kill, mas acaba caindo de costas ali pra Mimi. Três contra três. Tá tudo igual. O tempo vai passando e corre a favor da G2. Vania lá de trás. Leva a Jubis. Não teve resposta dessa vez. E a Mimi também conseguindo mais uma. Saiu e tá viada. E são três abates na conta da Mimi aí na tela. E o ponto de novo vai pra G3. É, aqui ficou um pouco azedo, cara. Por quê? Porque o BR não pode guivar completamente, cara. Se guivar com a comp da equipe da G2, vai ser muito difícil da RT, cara. Porque a Deadlock vai botar os sensores, vai botar a parede. Eu entendo que a prioridade do mapa desse round não era A. Era B mesmo por captura de jogo da SRN. Mas assim, algum milagre vai ter que acontecer aqui. Ou a Jelly joga da placa com a pop pro alto, com alguma jogadora dando essa condição pra ela. Pode ser o Breach. Ou elas dominam garagem e guivam um pouco o meio. Alguma coisa a Mimi tem que fazer, cara. Porque guivara A não é uma opção. Elas não vão poder jogar retake A, porque esse retake vai ser muito difícil de acontecer por conta dos utilitários da Deadlock. Eu acho que até a economia do MIBR não deve estar tão boa. Mas até aquela ideia de talvez trazer um possível operator pra jogar um pouco mais pra trás. Pra impedir com que a G2 faça essa passagem igual da maneira que elas fizeram, né? Muito fácil. Então essa pausa agora, o último pausa do tempo regular do MIBR pra organizar. Já teve alguns pontos que até mesmo você trouxe, Spaka. O lance do... Acho que é malícia de mapa agora. A gente tinha comentado que o MIBR jogou poucas vezes no ano esse mapa. E aí ficar em pixels que às vezes não pode, igual a situação da corda, que a G2 acaba tomando a gravinete e o cartucho de tinta. E não deixar a G2 ganhar o espaço de mapa. A Petra tentou fazer a mesma play que fez no pistol. Jogar avançada na parede, tentar punir a jogadora. Então tem que tomar cuidado com isso. Vamos lá, vamos ver se essa conversa aí, né, do Marlon, do Biscoitinho também, ajudaram. E tem hashtag TonyOliveira mandou em casa de atestado assistindo o amasso da hashtag Somos MIBR no hashtag VCTGamingChangers. Valeu, né? Primeiro mapa realmente foi um amasso. Agora acho que... Ah, esse aqui, cara, mais uma vez, sempre que tem compo de deadlock, eu alivio um pouco, cara. Porque é mais gente que não aparece. É um mapa que o MIBR não tava jogando há muito tempo. Então, assim, e o mapa de escolha da G2? Então, o MIBR, a única coisa que eu queria é uma adaptação mais rápida do MIBR, principalmente da primeira metade. E isso não veio. Porque pode ser, cara, que outras deadlocks apareçam em Bind, em Abyss, né, que são mapas que o MIBR eventualmente pode jogar. A própria Sunset também. Então, o SRN agora faz abertura e essa compra é o MIBR assumindo que vai deixar o doze da G2. Então, assim, seria bom ganhar, mas a ideia é deixar a G2 fazer o décimo segundo ponto e aí sim tentar buscar o placar. Pois é. O Zubis já ficou com cinquenta e sete de vida ali também, né. Agora passa do Nadielli pra pegar informação na A e é justamente pra onde a G2 está rotacionando. Vamos ver se o MIBR poderia arriscar, né, fazer um stackzinho em algum ponto. O problema é que já chamou atenção também a Petra do outro lado, então o MIBR não vai querer apostar, né. E agora, quatro jogadoras da G2 pra fazer essa entrada no sapatinho, hein. De pantufa! Vem entrando aqui no bomb, agora sim começa a fazer barulho. O cartuchinho de Tintinho tá na base, hein. Me pega aqui o Jelly, bens! Quase 30 segundos. Passaram pela parede, né, tava no debuff ali, quase, quase a Jelly consegue uma segunda kill. E aí quem sabe daria pra sonhar com o round. Mais uma vez a parede ali da Deadlock. E a Jubis tentando ainda, né, marotar por ali. Desistiu, vai quebrar. Como fazer, né, cara? Tá de Ghost. Ali ela vai se jogar num round, mas se a Mel acertar uma pedrada aí conseguiu tirar uma arma, mas já seria interessante que a economia da G2 está boa. Beleza, como aconteceu. Minha ultimate está pronta. Beleza. Já tem ultimate também a Mel. Vamos ver se a gente consegue tirar mais uma arminha. Vai, Mel! Não deu. Mas tá tudo certo. Duas kills, pelo menos, nesse round econômico. E o ponto da G2. É isso. Map point pra equipe da G2 no seu mapa de escolha. A MBR agora vai ter que, de fato, jogar um Valorant absurdo pra poder voltar pra esse mapa. Mas eu acho que tá difícil, cara. Acho que a MBR foi pego de surpresa com essa composição. Demorou pra se adaptar na primeira metade. E acontece, cara. São coisas do jogo. Muitas vezes você vai se adaptar ou você não consegue se adaptar tão rápido dependendo da leitura que o seu adversário te dá, né? E a Deadlock girou os sensores também. Então, assim, não era tão fácil pro MBR fazer essa adaptação, mas ela tinha que ter vindo, cara. Em algum momento precisava. Agora, azedou um pouquinho pra nós. A Mel fez o TP pra trás, né? SRN em cima da caixa. O Pixel é bom. SRN! Em fileira 3. Pode vir todo mundo. Tá aí, cara. Começando muito bem. Três kills em cima da caixa pra surpreender no Pixel. A Mel ainda peitou demais, né? Chamou atenção. E agora o sétimo ponto do MBR já encaminhado. A Spike ficou lá pela garagem. Ai, Sayuri desconfia. Pois é, cara. Só também não perder muito armamento aqui. Não deixar a Amy se aproximar de ultimate. Ah, deixa o Cypher aí, cara. Agora é só ficar marcando costas e buscar a perfeição nesse round, né? Tem uma one way ali. Vamos ver se a Mel consegue aproveitar. Acabem smooth. Toma muito dano a Mel. Vem a Bang. SRN! Vá trocar pra ela! Seria interessante ou a SRN ou a Sayuri conseguir a kill em cima da Amy agora pra ter ultimate no próximo round, né? Vamos torcer pra isso acontecer. Tem que deixar a SRN se soltar aí no mapa, né? Buscar esse Ace. A Jelly tá indo junto com ela. Mas a jogadora vem pelas costas. Vamos ver se a Sayuri consegue pegar essa kill. Já sabe, né? E a Amy, pelo jeito, não vai querer se entregar. É, tem duas jogadoras a ponto de ult, cara. Não faz sentido ela ir pro round, né? Esse é o ponto. Aqui é... Na verdade, eu acho que o MBR demorou pra ir atrás dela depois do contato que ela deu garagem, né? As jogadoras tinham que ter corrido um pouco mais. Agora é tarde demais, né? A SRN não vai conseguir fazer ou vai, ou vai, ou vai. É interessante o MBR não perder muito armamento. Nossa, elas não viram. Não viram. Agora sabe, ó. Saiu eliminada, vai ter ult também. E aí a Jelly garantindo essa ultima kill. Poderia ter deixado pra SRN, mas tá tudo certo. Sétimo ponto brasileiro. Bom demais, cara. Bom demais. Ali você cantou muito bem, XR. A Mel, ela toma a gravinete, né? Ela consegue sair no TB e aí depois ela tira e as jogadoras já vão tentando fazer essa abertura de mira SRN. Demorou um pouquinho pra pegar o primeiro abate? Demorou, mas depois as jogadoras só fizeram o favor de entrar alinhada pra SRN pegar essas kills e tá mais próxima do seu ultimate. Então... Sétimo ponto. Tem uma distância aí, cara. Considerável ainda. O MBR não pode mais vacilar. É isso, ó. É escapar desse combinho delas aí que é muito chato mesmo. E aí é o Noei. Só o Noei tá... Ficou diferenciada. É, talvez. Talvez. Não sei. Pode ter errado também, né? Não sei. Pode? Às vezes é justamente pra jogador em cima da caixa, né? Tipo, pra não ver a jogadora, mas ainda assim é... Com certeza eu acho que errou ali a Mel ao Noezinha. E agora três ultimate pra cada lado. Zubes. Foi strafado ali pelo meio. Tem que tomar cuidado. Saiu também no strafe lá no céu da A. E o pássaro da Jenny vai coletar essa informação. É aí, aqui, né? Vem pássaro de resposta com duas jogadoras. A Jubes vai pra cima, vem stun, fica presa, mas consegue escapar. A Jelly abre mira do céu e traz a primeira. A segunda também é dela. Boa, Jelly! Trazendo essa vantagem, só que a Jubes foi pega ali na liquidação. Jelly de novo! Três kills lá de baixo, tá miada agora, mas a vantagem é nossa. Jelly vai pra cima, 4K, vai pro Ace, mas a Jubes roubou. Tudo certo. O importante é o round brasileiro e a Jelly amassando demais. Num round SRN e no outro a Jelly, né? Cara, quebraram demais a Jelly, agora principalmente, mesmo com o ultimate. Ela devolveu ali o ultimate em cima das jogadoras pra tentar somar. E a Jubes não foi pega na vara de pescar, hein, cara? Quebraram ali. Ela não tomou o abate. Então, belo round do BR vem voltando. Ponte de atenção que eu ia falar durante o round, caso o BR vencesse. É a segunda vez que a Amy dá o contato na Jubes pulando corda, cara. E teve um round anterior que a Jubes tomou o combo da Deadlock e Reis. Então, pra esse round agora, a Jubes já tem que ficar um pouco mais atenta, cara. Porque ela continua pulando. Óbvio que ela pulou agora, porque o combo tinha sido gasto na B. Então, acho que essa informação aconteceu. Mas não pode vacilar. Não pode... Essa região da corda é importante pro MBR. Dá pra guivar um pouco mais. E agora são elas que pedem a pausa tática. Exatamente, cara. E bom momento pro MBR. Tá crescendo. Tá ganhando confiança. Roundaço da SRN. Roundaço da Jelly. Que gastou a ult. Round passado já tá na metade de terceiro ultimate novamente, né? Então, agora é isso, cara. É um round de cada vez. Já dá pra ver que... É... Óbvio. Acredito que a G2 deve ter treinado com essa composição. Mas quando é uma composição nova, às vezes você fica muito assim. O cara tá na manga pra jogar, né? Então, parece que o MBR tá começando a entender. Concordo com o que o Spak falou. A Jubes tem que começar a tomar cuidado nessa região da rampa. E continua colocando pressão. Bora, MBR. Falta poucos rounds aí pra gente chegar. Bora levar pra esse AT. E olha as kills, né? SRN com 20, Jelly com 17. As duas amassando, né? A dupla que a gente sabe que sempre vai entregar. Mas a gente fala também, cara. O MBR é outro time com as outras três também. Que estão aparecendo mais, né? Então... Vamos torcer aí pra... Pra elas se encaixarem um pouco mais nesse jogo também. E a gente sonhar ainda com essa virada. SRN já começa ultando. Só que pelo meio não tem ninguém, né? Mas já tem info. Vai desperdiçar essa ultimate. E a entrada agora da G2 liberada no Spike Site da Ashe. É, esse era o problema que a gente falou um pouquinho, cara. Que é essa ideia de que vai espaço e agora é a troca de espaço. A G2 tem muita coisa pra travar ainda. Tanto bem que a parede já foi feita, né? Então dá pra sonhar. Mas SRN tá sozinha, né? Sozinha nas costas. E sem ult. Vamos ver. Vamos ver. Spike plantada e o tempo vai passando. Não vai ter carga explosiva pra passar por cima. Quebra o fio. E já sabem agora que vai ter jogadora pelas costas. Vai tentando ajudar ali. Quebra a parede também na rampa. Vamos, MBR! Vamos acreditar! Tem stun da Sayuri. Tem bang também. A Mel saindo da Spokely por cima. Mas a Vania se livra muito bem. A Mimi já leva a Mel. A Jubis acaba caindo. Cinco contra três. Agora complicando o round. Vem agachamento. Jelly Bangs consegue ainda assim se livrar. Só que o tempo tá muito curto. E aí não vai dar. A Vania consegue três kills. E a G2 vence o seu mapa e empata a série. Calma, torcedor. Calma. Tá tudo bem. Tudo dentro do script ali. Tudo dentro do script. Infelizmente, o MIBR demorou muito pra se adaptar na primeira metade. Na segunda metade também, né? Todos os rounds aí que vivou esse Spike Site da A. Não podia. Acabou tomando, né? Muito difícil o retake nesse Spike Site da A. É o que eu falei. Essa composição da G2, ela é muito difícil de você fazer encaixar de maneira explosiva. Como a gente vê o MIBR jogando. Só que quando a G2 consegue dominar a região do Spike Site, é muito difícil de você aplicar o retake. Justamente porque a parede da Deadlock ganha muito tempo. Tem uns stuns. Ainda tinha cartucho de tinta. Tem sensor. Tem fio. Exato, cara. Então, era uma situação complicada pro MIBR. Mesmo assim, dentro do possível, a gente viu algumas reações, né? Algumas adaptações. Não necessário pra trazer o round. O round não, o mapa. Mas ainda assim, missão de casa feita por parte da G2. Agora a gente vai pra um dos melhores mapas. Se talvez o melhor mapa do MIBR. Ou melhor mapa do MIBR. Ou melhor mapa do MIBR. Então, ainda falei no pré-jogo aqui. Possivelmente um 2-1. Sonhando muito um 2-0. Mas ainda vai dar MIBR, tenho certeza. Ai meu Deus do céu. Mas tá aí. Split. Tomara que elas consigam arrumar esse split. Porque elas já estão aí... Elas não gostam de jogar bisque. Não jogaram ainda. Aí trouxeram agora, hoje, esse veto de Pearl. Estão pensando em três mapas de desconforto. Pode acabar azedando aí numa melhor de cinco. Contra uma adversária mais... Mas eu acho que também é muito o que o Spaka falou. Quando você vai jogar um mapa, que você vê uma composição que não é muito padrão. Principalmente esse Cypher e Deadlock. É um pouco difícil de você conseguir, dentro do jogo, entender muito bem os gaps. Você conseguir editar o seu ritmo de jogo. Nos próximos jogos, se a G2 trouxer essa split, não vai ser mais uma novidade. Então eu acredito que os times já vão ter se adaptado melhor. Então tá aí. A gente tá vendo alguns melhores momentos. Ter perdido o pistol da segunda metade azedou. Até ganhar esse econômico foi belíssimo, belíssimo. Foi tirar da cartola. Mas aí eu acho que tinha que ter ganhado o primeiro armado. Pra se manter viva, tinha que ter ganhado o primeiro armado da segunda metade. Foi um round que acabou muito rápido, né? A tomada de decisão. A Jubis acabou sendo pega ali na região da corda. E o round acabou terminando muito rápido. Mas é isso. Agora é resetar. Colocar a cabeça no lugar. Vamos pra um dos melhores mapas nosso na série. Também é um bom mapa da G2. E a G2 vem com a Neon, né? Nas mãos da Rescue. Então vamos torcer aí pro que o MBR comece de estar no ritmo de jogo. E o mais importante, ganhar pistol e ganhar bônus, cara. Pra já colocar aquela bola de neve. Bônus não vou nem cobrar. Mas o pistol, a gente sabe que é muito importante. Tá aí. Números finais da Amy, que foi o destaque sem pegar nenhuma first kill. O que não é comum pra um Cypher, pra um Sentinela, que joga isolado e tal. Que incomoda, né? Joga ponta. Mas foi muito bem. E de novo, a SRN, a melhor jogadora do servidor no mapa. Foi no primeiro mapa, sim. Nesse também. Mais uma vez, uma diferença grande entre ela e a Rescue. E mais uma vez, a SRN tendo o ACS ali, né? Mais de 300, cara. Virou meio que uma média dela aqui nessa série. Seguida da Jelly, que mais uma vez também. Tá muito on point no dia de hoje, né? Mas nossa, tirando a Jelly e a SRN, as outras três não entraram, cara. Não entraram. E mais uma vez teve essa troca de função entre Sayuri e Mel, né? A Mel vai pro homem. A Sayuri vai pro Brit, que ela... Como ela é Jelly, ela tá mais na ação, né? É quando tem o Brit, né? É quando tem o Brit. Porque na... Ela joga de Brit na Sunset? Na Sunset. A Sayuri vai pro Brit. É, também é Brit. Acho que é o Brit específico aí também. Mas também acho que pro game leader ficar jogando longe do bloco é mais complicado, né? É, também pra dar condição pra SRN jogar, enfim. Enfim, bora pro intervalo. Na volta, nós vamos de Sunset pra decidir quem vai pra final da chave superior. Lembrando que ainda hoje teremos Shopify contra Zipto também jogando. Bandali no CD que a gente volta já, já. E aí E aí E aí